Fala galera, mais um vídeo informativo aqui do canal para dizer para vocês que a Honda acabou de iniciar a pré-venda do New City hatchback 2022 e a partir de hoje os clientes já poderão reservar o modelo junto às concessionárias. De acordo com a Honda, o novo City hatchback chega elevando o padrão do segmento de hatches compactos sob vários aspectos, dimensões, espaço, eficiência de consumo e desempenho, além da segurança com itens só vistos em segmentos superiores e lista de equipamentos. A presença marcante do modelo se dá pela carroceria longa, larga e baixa. Ele apresenta a maior relação entre comprimento e largura e o maior entre-eixos dentre todos os hatches compactos premium. Sua versatilidade e espaço interno são inigualáveis graças ao consagrado Magic City. É o exclusivo sistema de modularidade interna da Honda com quatro modos de utilização que permite acomodar objetos de diferentes dimensões. No modo Utility, por exemplo, o espaço chega a 1.168 litros de volume, superando os 1.045 litros disponíveis no Fit. Falando de interior, o New City tem como destaque a sofisticação dos materiais e alta qualidade de acabamento e montagem. Em todas as versões, o modelo é equipado com um painel amplo, com caráter esportivo e de fácil visualização das informações. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima para vocês verem a avaliação completa da versão sedã que eu fiz recentemente para o canal. O City hatchback também é referência quando o assunto é lista de equipamentos. As duas e únicas versões, EXL e Turing, trazem a versatilidade do Magic City, botão de partida de motor, sistema de travamento e destravamento por aproximação da chave, ar-condicionado digital e automático, espelhos retrovisores com rebatimento automático, central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré multivisão, sensores de estacionamento traseiros, bancos revestidos em couro e painel digital TFT de 7 polegadas. No quesito segurança, tanto o modelo hatch quanto o sedã são os primeiros modelos da marca a trazer o Honda Sensing, que é um pacote de equipamentos de segurança e assistência composto pelo ACC, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de assistência de permanência e evasão de faixa e o ajuste automático de farol. Além do Honda Sensing disponível apenas na versão Turing, o New City traz diversos outros itens de segurança em todas as versões, como assistente de estabilidade de tração, assistente de partida em rampa, sistema de luzes de emergência, seis airbags para todas as versões, alerta de baixa pressão dos pneus, câmera de ré multivisão, entre outros. O Lane Watch, assistente para redução de ponto seco por meio de uma câmera no espelho retrovisor do lado do passageiro, está disponível somente na versão Turing. E sobre motorização, a Honda diz que ela traz alto desempenho e baixo consumo, apesar de não ser alimentada por turbo compressor. Equipado com o motor 1.5 16 válvulas e VTEC aspirado com injeção direta de combustível, que rende 126 cv e com uma versão otimizada do já consagrado câmbio CVT de 7 velocidades, o City ficou mais eficiente, com um desempenho empolgante, dinâmica, refinada e baixo nível de consumo de combustível. Isso de acordo com a Honda. Os números são, na cidade com etanol, 9,1 km por litro e 13,3 km por litro na gasolina. Na estrada com etanol, 10,5 km por litro e 14,8 km por litro na gasolina. O novo City em sua versão hatchback será oferecido apenas em duas versões, EXL e Turing. A pré-venda do modelo começará hoje e as vendas regulares iniciarão em março. E vamos falar de preço, o que a gente estava mais curioso para saber. Os preços serão EXL, a versão de entrada, R$ 114.200,00 e a versão mais cara, para a top de linha Tour em R$ 122.600,00. E aí, meus amigos, o que vocês acham desses preços? Será que vai ter uma boa receptividade no mercado? Vamos conferir. O novo City tem a difícil missão de substituir em partes, né? O Honda Civic e também o finado Honda Fit. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, deixe aí seus comentários, vamos debater sobre este novo lançamento. E lembrando que assim que o carro chegar nas concessionárias, eu irei lá filmar para vocês para mostrar todos os detalhes, como vocês já sabem, aqui no canal, beleza? Um grande abraço e até a próxima!